Olá, hoje eu vou apresentar a minha opinião e resumir um pouco da história do livro chamado é o livro do Shakespeare chamado Hamlet em mangá e eu vou dar minha opinião, umas curiosidades e a história a história começa com um príncipe chamado Hamlet que recentemente perdeu seu pai em um assassinato depois seu funeral, Hamlet perde um pouco de sua noção e seu tio tomou o lugar de rei e se casa com a rainha alguns dias depois, alguns amigos de infância do Hamlet foram ao palácio visitar eles passaram o tempo juntos e depois disseram que eles viram o fantasma de seu pai perto de uma ponte no castelo Hamlet não acreditou neles, então ele foi lá para ver por si mesmo quando ele chegou lá, ele descobriu que era verdade Lá ele tentou falar com o pai, mas depois de muito tempo tentando, o único que o pai respondeu foi seu tio me matou o nome do tio se chamava Cláudio lá, em estado de choque completamente total Hamlet planeja uma peça de teatro imitando o assassinato de seu pai para ver a reação do tio dele, Cláudio, o rei para ver se era verdade o que tinha acontecido pois não deve ter sido fácil alguém matar o próprio irmão depois da peça, seu tio ficou muito bravo e o mandou para a Inglaterra só que Hamlet conseguiu desviar do barco e não ir ali por causa que ele ia ser executado então, seu tio ficou furioso e então ele mandou um guarda para ir duelar com o Hamlet no duelo de espadas, um duelo de espada é espada, só que tem uma proteçãozinha em cima para não matar ninguém porque é um duelo só que a espada do guarda real do rei, ela estava envenenada e não tinha proteção então ele queria matar o Hamlet no duelo, Hamlet estava ganhando de 3x0 do guarda real então, o guarda real conseguiu dar um corte no Hamlet, o que o afetou severamente mas quando o Hamlet descobriu o que aconteceu ele pegou a, enfurecido, ele pegou a espada do guarda real e o matou espadando ele diversas vezes antes disso, o tio de Hamlet tinha tentado assassinar ele com uma bebida envenenada durante o duelo só que a mãe dele acidentalmente a bebeu e morreu o Hamlet estava envenenado, então ele sabia que ele ia morrer então, já ficando louco por causa do que tudo aconteceu ele mata o pai dele e morre e suas últimas palavras foram e depois vem o silêncio na minha opinião, o livro foi bem resumido para uma obra de Shakespeare e o estilo de arte realmente te ajuda a entender o que está acontecendo se você não tiver muita ideia por causa que a linguagem é meio difícil de entender mas assim, não é tão complicado assim no final, a história foi bem interessante o tempo que demora para terminar de ler é pouco comparado das outras obras de Shakespeare outra curiosidade é que o Rei Leão foi baseado nesse livro pois há várias semelhanças com o tio que matou o irmão e o filho que curou vulgança para matar o chão obrigado, obrigado oi que eu estou gostandoema ele é muito parecido Seu tio Cláudio tomou o seu Tio Cláudio Tio Cláudio Tio Cláudio